Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Fernando e eu sou professor de Química aqui da FEMA. E eu vou mostrar um experimento para vocês que vocês já devem ter visto na internet e para entender como ele funciona e o que é na verdade. O experimento é bem simples, é a tal da pasta de dente do elefante. E para isso a gente vai usar alguns materiais, que é detergente, nós vamos usar um corante, que você pode encontrar em lojas, pode ser tanto alimentício como industrial, esse aqui é o iodeto de potássio, então esse é um material vendido em laboratório, ele é específico. E vamos utilizar água oxigenada, certo? Um experimento bem simples, então a gente vai pôr um pouco de água oxigenada dentro de uma proveta. Isto. Agora a gente vai dar uma emoção, vamos dar uma cor aqui, vamos pegar um corante aqui e destacar. Como eu sou um pouco do Inter, eu gosto do corante de cor vermelha, certo? Vamos agitar para deixar ele mais homogêneo possível, e aqui vocês viram que eu exagerei no vermelho, né? Então não façam isso em casa, exagerem, né? Utilizem com cuidado. E agora vem o detalhe, para fazer o experimento, para ver o resultado, a gente vai acrescentar detergente. A função dele é bem específica, é para observar o experimento em si, para ver se ele vai funcionar ou não. E agora, depois da mistura feita, a gente vai adicionar então o nosso iodeto de potássio. O iodeto de potássio, ele é um sólido branco, que a gente compra na farmácia, e ele tem uma finalidade de acelerar essa reação, tá? Então, atenção, observem o que vai acontecer. Vejam só, a gente teve a decomposição da água oxigenada. Essa decomposição ocorre por meios naturais. Água oxigenada é aquele material que você compra na farmácia, ele é utilizado muito para descolorir pelos. Essa água oxigenada aqui é um pouco diferente, ela é mais concentrada. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado. O que aconteceu nesse processo? A água oxigenada se decompõe muito fácil. A espuma é resultado do gás oxigênio que saiu dessa decomposição, ou seja, perdeu a eficácia. E aí, nesse processo todo, o iodeto de potássio teve um papel muito importante, que foi de acelerar essa reação de decomposição. E a gente percebe essa decomposição, percebe essa reação, pela função do detergente, ou seja, a gente vê a espuma sendo produzida. Então, é um experimento que ele tem uma função para destacar o papel do iodeto de potássio, que nós chamamos na química de função de catalisador. Todo catalisador de uma reação tem o princípio de tornar a reação mais rápida. Então, o iodeto de potássio fez isso. Ele diminuiu a energia de ativação e fez com que a reação fosse mais rápida, assim, visível. E aí, o detalhe, o vermelho, o bonito da cor, do corante e a espuma, é que para tornar mais visível a produção do gás oxigênio. Valeu, galerinha. Um abração. Tchau. Tchau.